Olha que oveiro maravilhoso Guanesi, 87 anos Uma saúde Que barbaridade Só agradecer a Deus Por preservar meu vovô assim Bem Saúde Isso que importa Deus abençoe e proteja sempre Meus amigos, quer concorrer no milhão de reais? É isso mesmo, um milhão de reais toda sexta-feira Clica no link do nosso perfil e participe E E aí